Quando eu telefonei, ó meu Deus, logo notei uma voz diferente Enquanto eu falava, alguém chorava desesperadamente Sem pensar que depois, entre nós dois, fosse acontecer O que eu menos esperava, a mulher que eu amava, acabava de morrer Então sozinho eu fiquei, o telefone desliguei e saí a chorar Comprei logo a passagem e segui viagem pra aquele lugar Ao chegar eu encontrei uma multidão que me esperava E entre aquela multidão, ali estava no caixão a mulher que eu mais amava E entre aquela multidão, ali estava no caixão a mulher que eu mais amava Sem pensar que depois, entre nós dois, fosse acontecer O que eu menos esperava, a mulher que eu amava, acabava de morrer Então sozinho eu fiquei, o telefone desliguei e saí a chorar Comprei logo a passagem e segui viagem pra aquele lugar Ao chegar eu encontrei uma multidão que me esperava E entre aquela multidão, ali estava no caixão a mulher que eu mais amava Entre aquela multidão, ali estava no caixão a mulher que eu mais amava Oh 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 Obrigado.